Eu vou jogar granada aqui, agora eu vou ver quem, 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 vai, vai, passa com essa cor de todo mundo agora. Nossa, mano, pera aí, mano. Nossa, o que o Gabriel fez comigo, bicho? Olha a forma que eu travei o carro, velho. Nunca vi algo assim. Pô, beleza, amor? Cegada na nossa League of Shadows. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, galera, do GTA. E agora, galera, rolezinho, irmão. Ontem mesmo saiu o novo carro, que é essa Mercedes aqui, com a traseira do Panamera. Lindo demais. Se você não assistiu o vídeo, vai aparecer em cima aí da minha aba do boné. Lindo demais. E eu estou indo aonde sozinho nesse momento, galera? Estou indo ao encontro da galera da Lofis, da nossa família League of Shadows. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a meta de likes pra esse vídeo, pra gente ir lá pro em alta dos jogos 10 mil. Cheguei como, né, velho? Meu carro todo zoado, velho. Meu Deus. Olha lá, velho. Não, mano. Cheguei sem capu, velho. É porque a Rockstar tava de sacanagem comigo, mano. Tava demorando um tempão aqui pra entrar na sessão. Já tô atrasado. A gente começa a gravar... Nossa, uma hora da tarde, velho. A gente começa a gravar, geralmente, umas nove horas da manhã. E ainda errei o caminho. Meu Deus. É aqui, é aqui. Vai. Para de derrapar, velho. Galera, a gente vai fazer rolezinho à noite com esse carro, hein, mano. Não quero nem saber. Os meninos falaram assim, os moderadores. Ô, tudo bem a gente começar num lugar diferente? Claro, claro. Tá tudo certo. Mas precisava sair lá no meio do mapa, velho. Olha lá. Olha, galera, todo mundo... Olha só o carro da galera. Não, a gente tem que fazer uma avaliação topperson agora, hein. Rapaz, o meu carro é o único carnaval, mano. É sério? Olha só o carro da galera. Agora sim vocês podem votar, galera. Votem aí. Tá aí, um carrinho preto, um carrinho azul. Ó, meu Deus do céu. Tem mais carro aqui, tem um prato, tem tantas Mercedes aqui. Tem aquele listrão ali, ó. Tá bonito esse listrão. Esse aqui... Não, o meu não é carnaval. Esse é carnaval. Olha como é que seria todo laranja, vermelho. Eu acho que é vermelho o vinho, eu acho isso aqui. Olha esses aqui, galera. Que massa, velho. Olha isso. Verdão, azulão. Olha esse... Olha esse aqui, velho. Ficou muito da hora. Ficou meio anime. Outro laranja meio amarelo. Gostei desse aqui. Rapaz, vocês rebentaram a tunagem, velho. O que vocês estão fazendo? Tá tomando banho? Tá calor, né, galera? Ô, eu quero fazer parte dessa rodinha aqui, mano. Vai, vai. Sai rodando aí, filho. Sai rodando. Também quer fazer parte... E aí, galera da Lopes. Beleza, mano? Vamos lá. Vem, né? Ô, para não, filho. Continua rodando. Para não, para não. Vai, vai, vai. Roda roda, 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 jequiti. Para de trovão. Roda roda, filho. Roda roda, jequiti aqui, mano. Para, lararararararararararararararara. Junta a mão, tá junto? Eu vou jogar granada aqui. Agora eu vejo aqui, quem, quem, quem. Vai, vai. Passa... Só correndo todo mundo agora. Bom, moleque. Cadê o seu carro agora? Partiu. Eu só vi a galera correndo, mano Ó, entrei no carro aí Ó, já vai entrar no meu O meu tá sem capu, velho Ó, faz o seguinte Extreme, você vai ser o ponto do... Da Thumbnail, vai Você é o primeiro a sair ali, vai Vai, 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 vai Isso Agora, galera, vem todo mundo aqui Fica aqui pertinho de mim Isso Junta aí, pode juntar Junta à vontade Fica tomando parado ali, ó, o Extreme Fica parado, acelera não Calma aí Já bateu na traseira, não Deixa o Extreme, fica na frente aí, velho Aí, aí, beleza Agora, dá uma ré aí, Extreme Boa Agora acelera, todo mundo Bora Acelerou Uhul Erra Não, agora... Ai, meu Deus do céu Tô me levando Tô precisando... Nossa Tô... O que vocês fizeram, velho? Tem uns caras fazendo a ride ali, mano Mano, eu preciso muito agora De arrumar meu carro, velho Na moralzinha Me dá cobertura aqui, galera Me leva até a oficina, por favor Me leva até a oficina mais próxima aqui, ó Que geralmente todo mundo vai Meu Deus, o que vocês estão fazendo, velho? Para dar totó, Lazareno Dá totó não, velho Me dá cobertura, tio Nossa senhora Do nada O Rojo parece voando aqui Peraí, peraí, galera Freou, freou, freou Todo mundo aí, ó Peraí Ó, galera Eu vou arrumar meu carro aqui Quando eu sair da oficina Eu quero o máximo de gente aqui Na porta da oficina Vamos ver se vocês são mito mesmo, hein Tô chegando... Ó, quero ver o máximo de carros aqui No Los Santos Custo, hein Mano, já são... Já tá escurecendo, irmão Galera, a gente vai fazer um racha Com esse carro aqui Até algum ponto Eu acho interessante Por conta do tempo Que tá rolando já no jogo Já tá quase escurecendo Talvez... Vai, anda logo É... Ó, a transparência pendente Tanto tá demorado o GTA hoje, ó Tá todo bugado A gente ir lá pro aeroporto Trevor Entendeu? Aeroporto... Não, aeroporto Trevor seria topzera, rapaz Ó, galera, vai chegando Vamos, galera Vai, chega logo aqui, tipo Vamos no aeroporto do Trevor Ó, já... Todo mundo já marca aí No mapa o aeroporto do Trevor Vambora Isso, bonito Já chama a polícia aqui, galera Vai Cada um pega aí, ó Uma porrada de polícia Quem puder Vamos... Ai! Ah, não acredito, Gabriel Você arrancou minha porta, velho Acabei de arrumar o carro, mano Muita piada! Deixa eu arrumar lá de novo Vai, galera, vai chamar a polícia aí Vai chamando a polícia Vamos lá, galera Ó, vou pegar a polícia aqui também Ó, tô com três estrelas até agora, hein Então, galera Cada um faz seu próprio caminho, beleza? Deixa eu ver Já marquei aqui no meu mapa O aeroporto do Trevor Não tá valendo ainda, calma Ai, para de me ligar Ih, rapaz Tamo preso? Ó, três, dois, um Acelerou Vai, começou o racha Primeiro que chegar no aeroporto do Trevor ganha Sai da frente Sai da frente Sai Ih Ó, bora Vamos que vamos, irmão Vamos que vamos, fio Ó, o totó aí Ah, polícia lazarenta Deu um totó brabo, velho De frente Nossa Alguém ficou ali na viatura da polícia Agora é concentração na... Ai, na pista, velho Nossa Gabriel, o que você fez, velho? Nossa, mano Pera aí, velho Nossa, o que o Gabriel fez comigo, bicho? Olha a forma que eu travei o carro, velho Nunca vi algo assim Tá virando, tá virando Ó, galera Para aí, fio Para aí que... Teve problemas técnicos aqui, fio Vira aí, rojo Ajuda aí, mano O rojo tá até fugando, tá ali Opa, opa Opa, tô virando Valeu, rojo O rojo deu mó... Beleza Pera aí Alguém precisa me dar um totó aqui, velho Dá um totó aqui, Matheus Nossa, mano Fiquei sem para-choque Sem capu de novo, mano Ah, faz o seguinte Vai, eu vou sair do carro aqui Depois do lado tá até... Olha lá Como é que vai sair daqui, velho? Vai, eu vou entrar aqui no carro do... Matheus, sai do carro aí, por favor, mano Matheus, não Desculpa O Gabriel Falou o Gabriel Vai Vamos fazer o seguinte Vamos onde tá todo mundo ali Vamos pegar a rodovia Vem, Matheus Se vira, Gabriel Você fez essa zoeira com nós aqui Agora se vira Ó, parou aqui Vou parar rapidinho Só vou pedir meu carro aqui Porque o mecânico vai entregar tudo de bom Beleza Ai Ô, NPC Aí não, mano Ô, azulão Vai lá pra rodovia Onde tá a galera Mano, tá todo mundo me odiando hoje, velho Quase que o NPC arranca a porta do meu carro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, azulão Acelera aí, azulão Ficou pra trás aí, o bobo Ó, a galera que tá aí na frente aí, ó Ah, NPC Vocês tão de sacanagem com o NPC Mano, tá todo mundo me odiando, velho Todo mundo sacaneando comigo no rolezinho de hoje, velho Sacanagem, velho Ó, a galera que tá aí na frente Quando eu falar já, pode começar a acelerar Deixa eu ver Acelera, pode começar Ih Vambora Apesar que tá todo... Nossa, mano O que que eu fiz contra a polícia, mano? Me fala Vambora, vambora E aí, Guilherme Quase que lasca a vida aqui, Guilherme Vamos, vamos Ah, mano Eu queria chegar perto de vocês aí, mano Mas eu acho que eu falei pra vocês acelerar antes da hora Mas tudo bem Pode continuar Vou torcer muito pra vocês bater Por quê? Por que que todo... Nossa! É, eu torci pra vocês baterem Mas não era tanto assim, mano Nossa, mano Olha essa polícia Foi Deus dando aviso pra eu virar à esquerda aqui Certeza Ó a galera passando ali Ih E aí, galera Tô vendo Ó esses rachos lindos Boa, boa, boa Ó, ainda consegui cortar um caminhozinho aqui de leves Ó, a galera tá fazendo assim comigo, ó Viu, Pedrinho? Tá fazendo isso comigo, ó De jeito Tá, galera Eu acho que o Gabrielzinho lascou a vida aqui Vamos todo mundo agora Até o outro Até o outro aeroporto Beleza? Então vai Espera todo mundo chegar aqui Vamos ficar todo mundo dentro do galpão Vamos esperar Dentro do galpão Vai, vai, vai Venha, venha Nossa, os caras tá trazendo o avião e tudo junto Vem, todo mundo pra dentro do galpão, filho Tá, filho? A polícia que for chegando aí Mete o bala na polícia Minha nossa, Vex Meu Deus Mete o bala na polícia Mete o bala na polícia Essa polícia é corupta Rapaz, vocês tão brincando não, mano Explodiu a polícia ali Ó, tá chegando o último ali Um roxinho Nossa, olha a pistolinha, mano Que da hora do alien Aí sim Aí, boa, boa Curti, curti Galera, então no três Ô, Rojo, vai pro seu carro Corre, corre Vai pro seu carro, Rojo Ó, no três, hein Um, dois, três Vai, já Vai Outro aeroporto lá em cima Eita, mano Mas tem um pra lazarenta pra me atrapalhar, né Não é o... É o TM lá que eu falei pra chegar atrás A polícia tá pegando fogo Vai, acelerou, acelerou Bora, 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 bora Nossa, olha a galera Olha isso aqui, mano A galera Cortando caminho, mano Ai, polícia lazarenta Mano, sério Hoje ninguém quer deixar eu jogar, mano NPC, polícia Os morcegos Nem eu mesmo Que eu tava olhando pra trás Bora, bora Nossa Galera capotando ali, mano Vai lá, vai lá Galera, quem já for... Ui, tá Quem já for chegando Já pega um aviãozinho aí Mas não decola, não Só pega Enquanto alguém dá suporte contra a polícia aí Bom, pelo menos dessa vez aqui Eu sou o terceiro Amém Fico de quatro É verdade Ai, ai Retiro o que eu disse Retiro o que eu disse Acelera a moto Tá vindo alguém ali Ai, 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 ai É aqui que vira É aqui que vira mesmo Deixa eu ver Não, não era que... Tá, tô um pedaço de pau aqui Até o pau não tá deixando o moto a jogar, mano Ô, pauzinho Porque eu te fiz nada, pauzinho Beleza, galera Ó, tô pegando avião Quem quiser vem comigo aqui Só cabe um Vamos, vamos, vamos Pega aqui, pega aqui Não para na minha frente, pô safado Nossa, eu tenho um carro voando do veneno em cima do meu avião, mano Galera, vamos pro Ford Zancudo Todo mundo Ford Zancudo, Ford Zancudo Acelera avião Acelera avião Vai, pega aviãozinho Pega helicóptero Vai pro Ford Zancudo Decola avião, lazareta Sai da frente, rojo Para na minha frente, não Meu Deus Não quer voar essa lazareta Olha que avião, mano Nossa, uma carroça, velho Beleza Conseguimos Decolamos Mas tá meio ruim Tá pendenga Agora vai pro Ford Zancudo Partiu O veneno Tá indo de carvão bob, velho O Sandrão ali pegou o helicóptero Vamos que vamos, morcegado Olha aí o pôr do sol Ele vai curtindo o pôr do sol Delícia aqui Olha a super lua aí, ó Pra quem perdeu nesse final de semana passado Super lua, lua de sangue aqui no GTA Galera, eu vou roubar um jato De uma maneira monstruosa agora, hein Olha lá Roubar um jato de uma maneira que vocês nunca nem viu Colocar um colete balístico E... Valeu, Bele O Bele ficou Olha lá Olha lá Tá até um jatinho me esperando ali, ó Tô vendo Lindo demais ele, inclusive Ó Puxou Ah não Sandro tá indo pra lá, velho Santo Lazareto Ó, ó Opa Aí sim Aí sim Dá cobertura aí, Sandro Bora, 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 bora Dá cobertura, Sandro Segura aí, Sandro Segura que você consegue, velho Isso aí, Sandrão Pô, Sandrão Vamos Ó, escapa do míssel assim, galera, ó Se tacar o míssel na gente Já estamos escapando Tamo indo Cabeça pra baixo ainda, ó Pra vocês Vai vendo Vai vendo Morri Ah Não Tentei Pô, já fiz isso aqui, ó Um monte de vez, mano Como é que eu erro agora, mano Só porque... É, porque tava de noite É tudo culpa do Assas E desse Gabriel Moto De noite é difícil fazer esse pagulho Mas beleza, lá O Guilherme conseguiu Mano, passou debaixo da ponte Tem que passar debaixo da ponte, rapaz É, alguém consegue passar debaixo da ponte aí De cabeça pra baixo? Só quero ver, vem Ó O Guilherme passou Beleza O Sandro passou Deu até um loop Massa O que mais? Ó, o Sandrão passou Ih, rapaz O Sandro foi dar um loop E não conseguiu, né? Não consegue, mas é Ó, tá vindo dois jatos De cabeça pra baixo Vamos lá Vamos ver É, ficou O outro também É, morcegada Acho que a gente realmente consegue Mais durante o dia Eu sei que morcega é a noite Mas a galera aqui imita mais durante o dia Tá bom? Bom galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Xuxa esse like Compartilha esse vídeo No grupo dos seus amigos Da escola, do colégio e tudo mais Se não é morcego ainda Se inscreve no canal Ativa o sininho E pronto Você já é Da nossa família Da League of Shadows Sorria mais Pratica o amor Busca seus sonhos Usa objetivos E fala de mim com seus amigos Porque é um Batman É nóis E fui, valeu